Ah, mamá, você também vai ficar bem bonita, né? Por quê? Você acha a mamá feia? Peraí, mas não existe mãe mais bonita que a minha. Ah, meu menino. Mamá, não fica nervosa não, viu? Vai dar tudo certo. Vai, vai dar, vai dar, filho. Agora deixa eu me arrumar, deixa. Senão aquela sua avó é capaz de me olhar de cima, abaixo, como ela vive fazendo. Mamá, mamá, não briga com a minha avó não, viu, mamá? Chega, né? Tá bom, filho, tá bom, não vou brigar. Eu já prometi, eu não vou brigar. Agora deixa a mamá se arrumar, deixa. Tá, vai ficar bem bonita, viu? Tá, bonita.